Eu falei que ia ser de vermelho? Gente, é de vermelho! Eu vou pintar o cabelo de vermelho. Não consigo parar de falar que eu vou pintar o cabelo de vermelho. Oi, querida! O meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vou pintar o meu cabelo de novo, porque eu tô com a mão coçando pra pintar o cabelo. Ele tá descoloridinho, gente. Tá bonito descolorido? Tá bonito, mas assim... Tô com uma base boa. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu. Veio uma tinta pelo correio. Veio da gringa, tinta chegou na minha casa, tinta vermelha. Um vermelho lindo e eu não tô aguentando de ansiedade pra usar essa tinta. Então eu vim pintar o cabelo com vocês e fazer aquele famoso pinto-cabelo e fala. Dá um joinha no vídeo! Eu falei que ia ser de vermelho? Gente, é de vermelho! Eu acho que eu falei que ia ser de vermelho. Eu vou pintar o cabelo de vermelho. Não consigo parar de falar que eu vou pintar o cabelo de vermelho. Porque eu nunca pintei o cabelo de vermelho. E eu até hoje realmente não sei porquê. Eu acho que é porque eu achava que era uma cor mais normal, sabe? De cabelo. Tipo, não era uma cor muito fantasia. Ainda assim, é uma cor linda. E eu acho que vermelho tá na moda. Eu acho não. Vermelho está na moda, né? E eu estou amando vermelho porque eu sou uma pessoa super influenciável. Você inscreve no canal! Eu não tinha nada vermelho. Aí eu comprei uma calça vermelha. Aí eu só conseguia usar essa calça. E eu ficava tipo, meu Deus, eu preciso usar aquela calça vermelha. As fotos ficavam incríveis no feed. E aí eu comecei a pensar, bom, quero mais roupas vermelhas. Comecei a comprar roupa vermelha. E aí de repente a gente vai no show do Karakon K. E ela tá com uma saia vermelha, uma blusa vermelha, um óculos vermelho com a meia vermelha. Agora não é vermelho. E agora eu tô como? Pintando o meu cabelo de vermelho. Olha só essa cor incrível. Olha essa cor incrível. É uma tinta que chama... Chama Overtone. E é um vermelho bem vivo, bem vibrante, bafo. Vamos lá. Eu tava há tanto tempo querendo pintar o cabelo já, gente. Já tava injuriada do loiro. E tava todo mundo elogiando muito. E é muito isso, né? Tipo, a gente, ai, não liga pra opinião dos outros. Mas quando os outros elogiam muito, a gente não quer mudar também, né? Aí eu tava tipo, ai, tá, vou ficar loira por mais um tempo. Aí chegou essa tinta. E tipo assim, ela tem um cheiro incrível. Ela é uma tinta, né? Não é anelina. Que eu sempre acostumei pintar com a banelina. E é vermelho, que é a cor da moda. Então, realmente, eu estava ansiosa pra pintar. Deixa eu contar a novidade do mês de março aqui no canal, tá, querida? Gente, o mês da mulher é um mês pra gente discutir, sabe? Não é um dia pra ganhar flores. Não é um dia pra comprar coisas em promoção. Não é um dia pra comprar maquiagem. Nem colocar tudo cor de rosa. Não é, tá longe de ser isso. Na verdade, é o oposto disso. É um dia pra gente lembrar de tudo que a gente já conquistou. E tudo que a gente ainda tem que conquistar que tá longe, gente. Tá muito longe pra gente conseguir falar em equidade de gênero. O mês da mulher e o dia da mulher é importante por causa disso. Porque é um mês que toda a mídia, todo mundo tá atento às discussões que o feminismo vem trazendo durante todo o ano. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi chamar mulheres maravilhosas pra gravar vídeo junto com ela. Pra gente abordar diversos assuntos que são pautas feministas. Então, eu já gravei dois vídeos. Eu gravei um vídeo com a Ekena, que é uma cantora maravilhosa. E ela também é youtuber. Ela tem um canal que se chama Fala Ekena. E a gente conversou um pouco como é que foi o processo dela de autoaceitação. E toda a relação dela com o próprio corpo. Eu também gravei com a Stephanie Teramai, do Canal Veginal. Que é um canal aqui do YouTube. Que eu adorava, acompanhava super. Mas ela parou de fazer vídeo tem um tempo. Mas mesmo assim, eu fui lá gravar com ela. Porque eu acho ela maravilhosa. E a gente falou sobre carga mental na maternidade. Então, o vídeo tá babado. Amanhã, eu vou gravar com a Ju Jantaoli. Maravilhosa. A gente vai falar sobre a descoberta da sexualidade feminina. Que é um assunto, assim, que pra mim é muito sensível. Eu achava que eu não ia dar conta de falar disso sozinha. Então, eu chamei a Ju pra falar comigo. Que a Ju aborda sexo no canal dela. E ela é maravilhosa. Ela é uma mulher bi também, sabe? Então, assim, com certeza vai ser maravilhoso. Eu tô tentando gravar com outras mulheres maravilhosíssimas também. Sobre outros assuntos. Então, você aguarde em março. Assiste, tá querida? Não perde nenhum vídeo. Porque eu pretendo trazer muita coisa legal. Muita coisa pertinente. Muita coisa que pode ajudar. E que pode agregar nesse mês de março. Tomara que seja legal. Tomara que dê certo. Tomara que vocês gostem. Olha só o pica-pau. Que tal? Eu tô parecendo pica-pau? Eu tô elegante? Eu tô punk rock? Então, agora eu vou deixar essa tinta aqui no meu cabelo. Pelo tempo que a embalagem é indicar. Peraí que eu vou ler a embalagem. 10 a 15 minutos. Que rápida essa tinta. Eu vou deixar 40 minutos. Porque eu que não vou seguir o tempo da embalagem. Porque o tempo da embalagem tá falando 15 minutos. E eu duvido que isso aqui vai pegar direito em 15 minutos. Eu vou deixar 40 minutos. E aí depois eu volto pra mostrar como ficou. Então o cabelo ficou assim. Eu amei. Aproveitei pra fazer esse look assim. Inspirado em palhaços. De leve. Aquela coisa meio pica-pau. Meio palhacinho. Meio David Bow. E David Bow foi uma inspiração pra esse cabelo. Ah, vão ter alguns vídeos que vão sair depois desse. Que eu ainda vou estar com o cabelo loiro descolorido, tá? Então por favor não assuste. É porque eu realmente troco de cor de cabelo mais rápido do que eu consigo gravar vídeo. Então acaba que fica às vezes um vídeo com o cabelo ali diferente. Volta, volta, sei o que. Aí o pessoal fica confuso. Mas é assim a vida, gente. Então foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse meu novo look. Desse meu novo visual. Comenta aqui embaixo o que você achou. E se você pintaria o seu cabelo de vermelho. Nem que fosse uma mechinha, as pontinhas, sabe? Eu vou deixar aqui uma playlist com outros vídeos de cabelo colorido. Se você gostar desse tipo de conteúdo. E um beijo, querida. Se inscreve no canal.